Bom dia, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo Um vlog, na verdade, né? Que vai ter bastante coisa Porque eu já tenho coisas pra fazer Tenho que tirar algumas fotos Ah, eu tenho que responder alguns e-mails também Hum... Aí tenho algumas novidades Eu agora tenho um teclado que eu não mostrei aqui no YouTube ainda Eu tenho que terminar de arrumar o meu quarto Porque, na verdade, limpar o meu quarto Eu tinha começado, eu passei o aspirador Antes de ontem Mas, quando eu passei o aspirador, no dia que eu passei o aspirador Eu também tinha feito uma faxina no meu banheiro E, pra quem não sabe, eu tenho problema na coluna E eu tirei do lugar e meu nervo ciático tava, gente Que a minha perna não conseguia andar Doeu Eu tomei remédio e agora tá melhorzinha Mas ainda sinto que tá pegando Mas... Então hoje eu vou terminar, mas vou... É... Pegar mais leve, né? E... Enfim Mas... É... Agora eu tenho um teclado que eu não mostrei pra vocês ainda Enfim Eu tenho algumas coisas pra mostrar nesse vlog hoje interessantes É isso então Vamos lá Gente, eu já tomei o café E eu nem mostrei pra vocês Porque eu tenho que responder aqui Um e-mail muito importante E... Enfim Pera aí Gente, é... Eu ia começar a arrumar meu quarto Mas eu... Agora deu um pouco de sol E eu quero aproveitar pra tirar umas fotos Vou começar pelo meu belo Está sujo Mas eu vou dar um jeitinho com... E... E? 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 Próximo dia Gente, a gente tirou algumas fotos, eu e a mãe Gente, eu passei a base aqui Eu acho que foi a base ou o meu pincel sujo Limpem os pincéis de vocês Mas me deu uma alergia Eu e a mãe tiramos umas fotos que ficaram bem bonitas Tiramos dentro do carro pra ficar mais diferente, assim, né? E tem mais... Ai, vai ter que tocar a mão no microfone Tem mais umas fotos pra gente tirar ainda Mas agora a internet caiu e pelo jeito não vai mais voltar Porque já é a terceira vez que a gente liga lá pra... No caso, né? É a terceira vez que dá um problema, assim, que a internet não funciona direito E a gente já ligou pra lá Já veio dois técnicos e não tem jeito Não arruma E aí E aí Gente, chegou coisa agora Recebidinha Eu tava arrumando aqui, daí o homem a chamou lá A mãe foi buscar Chegou da Novex Essa linha cicatrização dos fios Pra reconstruir o cabelo mesmo Eu vou dar uma testada, hoje eu já vou usar, que eu tenho que lavar o cabelo Eu vou usar hoje, daí Dependendo de como ficar, eu já falo pra vocês Alexa Toca meu Daily Mix 2 Oi gente, bom dia Hoje já é o outro dia E eu parei de gravar ontem Porque daí eu fui tomar banho E a gente comeu um lanche Vamos ver um filme É E daí eu fui dormir Porque hoje eu tinha que acordar cedo pra ir fazer o exame Fui inclusive, porque eu estou com menos alguns litros de sangue Também fiz xixi Também fiz exame de xixi E daí eu não gravei nada Porque foi bem corrido pra ir cedo Pra não ter muita gente Porque hoje é sábado Enfim, foi bem rapidinho A moça que tirou o sangue bem querida Bem simpática A gente ficou conversando um pouco Enquanto ela tirava os oito tubos de sangue Que eu tive que fazer um monte de exame dessa vez Porque assim, o exame Bateria de exame anual, né Esperando marcarem a minha consulta Porque eu Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mandar um e-mail pra marcarem? Não marcaram nem o meu oftalmologista E nem o meu Nem a minha endocrina ainda Meu retorno Tem que mandar um e-mail de novo Porque é Tipo, fio assim, né Enfim, vamos esperar E agora eu vou Não sei o que eu vou fazer Gente, eu tava no TikTok Felizinha da vida, né Vendo minha For You Aí apareceu o Douglas Márcio Que é o cara do tempo aqui da Da Globo Daqui de Florianópolis E ele me vem dizendo que vai tá frio semana que vem E já tá frio Mas a mínima vai ser Sete graus E eu odeio frio Minha sensação favorita é a primavera Mas tipo, meu Deus Saudade do verão Quando eu sou feliz Minha mãe pediu pra eu ralar uma beterraba Pra janta Porque ela e o pai tão Arrumando lá o quarto deles E eu vou Fazer isso Porque já tem O resto do almoço Eu só vou ralar uma beterraba Pra gente ter uma saladinha Oi, minha mãe Oi, meu amor Foi meu amor Vem cá, Cazinha Chiquinho, deixa ele Agora o clima está tenso entre os brothers Fico tudo deitado junto Aí do nada quero ir se pegar no pau Gente, eu já fiz a salada Que a mãe tinha pedido E daí eu pensei em fazer uma cenourinha cozida Que eu gosto Fica muito bom Do jeito que eu fiz É isso então Gente, tô indo pra um show agora Gente, só porque Já que eu tô sempre falando Quando eu vim tomar banho Sobre cuidar de cabelo E de face Sempre Meu terceiro vídeo do ano, né Eu postei três vídeos Não, quatro Enfim Mas como eu tô sempre falando Aqui com vocês Sobre skincare agora É porque eu comprei Naquela vez Que eu falei pra vocês Que eu tinha comprado Esse shampoo aqui Que já acabou Eu tive que comprar de novo Muito bom Ai, gente Gente, se ainda tiver na promoção Aproveitem na Beleza na Web Um litro Ele e o condicionador Dessa linha aqui Dessa marca Ai, não acredito Puta que carregaço Achei que tava vazando Comprei esse Cleanse in Oil aqui Porque eu não sei se vocês lembram Mas eu já tinha indicado pra vocês O da The Body Shop Só que ele é caro Ele é muito bom Mas ele é caro Tá 160 reais Eu acho agora Apesar de ser muito bom Mas Esse aqui Se eu não me engano Vem mais produto E eu paguei 60 reais Na Beleza na Web Também na promoção Agora eu acho que ele deve estar 80 Daí esperem Ou peguem um pãozinho Mas quem gosta de investir Nessas coisas Eu gostei bastante Eu vi muita gente falando Que ele dava espinho e tal Mas ele não tá dando espinho em mim Inclusive Tirou bastante Diminuiu bastante Os cravos do meu rosto Mas enfim Depois que eu conheci Cleanse in Oil Eu tô gostando muito Daí eu faço a dupla lavagem Esse aqui Inclusive ele é de dupla lavagem Passa ele Depois passa o teu sabonete É... Que tu sempre passa Ah! E uma versão mais barata Dele Desse Cleanse in Oil É... O da Rica Eles me mandaram É tipo um sorbet Que é tipo um sorbetinho assim Depois do banho eu mostro pra vocês Ele é... Uma pastinha Não é de óleo assim Ele é durinho, né? E daí Só que se tu tira Ele daí é demaquilante Isso aqui também é demaquilante Mas eu uso até pra... Quando eu não tô usando maquiagem Porque ele limpa bem A pele assim Tira tipo Poluição Do dia a dia Enfim E esse da Rica Que eles me deram É bem bom E se eu não me engano É mais barato que esse É de coco deles E tem bem cheirinho de sorbeto de coco Então se tu não gosta Pode ser que tu ache meio enjoativo Mas ele é bem bom também E se eu não me engano É mais barato Vale a pena vocês testarem E... Enfim É isso Essa foi a dica de skincare de hoje Vou deixar os nomes dos produtos Aqui embaixo Se vocês quiserem pesquisar E... Tá, eu vou tomar banho E... Gente, eu tô Com uma cólica Cara Mas enfim Eu vou fazer exercício mesmo assim Porque Na verdade eu não tô com cólica Tô com incômodo assim Sabe? E a minha perna também fica pesada É horrível O dedo Vou fazer só umzinho da... Medfit Eu fiz um pouco Eu fiz um inteiro da Medfit Porque eu não estou com vontade Fiz mais também porque Tinha muito tempo que eu cantava Tinha dois dias já que eu não tinha feito exercício Apesar que eu não me mexi Porque Estou com zero na disposição Eu vou ficar um pouquinho deitada aqui agora Porque eu tô bem disposta Pra ser bem sincera com vocês Eu odeio ficar menstruada E... Eu não tô ainda com cólica Mas tá aquele incômodo Não sei se quem menstrua Que tá assistindo meu vídeo É igual eu Mas a minha perna fica muito pesada Assim, parece que tem dois... Duas coisas puxando pra baixo Minha perna, sabe? É isso, desabato De uma pessoa que menstrua E eu vou ver uns videozinhos aqui E... Ficar de boas Ficar de boas Gente O que é esse frio? Gente, vocês me desculpem Mas eu tô horrível assim E não tô com nenhuma vontade De me arrumar nesse frio Minha mão tá dura Gente Continua muito frio E eu estou me sentindo horrível O álcool aqui Então eu vou Dar um jeito na minha cara Gente, eu botei essa faixa aqui Mas eu peço que vocês não... Cara, eu não sei As pessoas ficam tão bonitinhas Com faixas assim Pra fazer skincare E eu fico desse jeito Mas enfim É da Rica Eu ganhei deles Eu vou usar um monte de coisa deles Agora pra fazer A minha sobrancelha Com essa navalinha Vou usar inclusive O sorbet deles Que é tipo um olhinho Eu passo agora Essa navalinha Só na minha sobrancelha Aqui em cima Porque faz mais de um ano Que eu não vou Tirar minha sobrancelha Num lugar apropriado Assim, né? Eu fazia no spa da sobrancelha Em São José Era bem bom Elas que deixaram Minha sobrancelha bonita Mas eu não vou mais Por causa da pandemia, né? Não tenho coragem De sair pra fazer isso Acho assim Uma coisa que eu consigo Resolver em casa Então não tem necessidade nenhuma Tiro a parte de cima Com a navalha Porque daí é fácil De eu fazer assim Tipo, só faço assim Assim, assim E embaixo Eu tiro com pinça mesmo E daí É isso então Faz bastante tempo Que eu não tiro aqui embaixo Pode ser que eu erre um pouco Mas vamos lá Gente, já tô aqui na cozinha de novo Que esse vlog eu acho Que eu passei mais tempo Aqui na cozinha Do que em qualquer outro lugar Eu vou mostrar pra vocês Então mais uma receita Essa inteira Porque o resto foi tudo picotado Assim, eu nem mostrei os resultados Mas eu vou fazer Pasta de amendoim E leite de amendoim O leite de amendoim Eu descobri no TikTok A receita Porque E eu fiz porque Eu já tava com a pasta de amendoim Pronta em casa E daí eu fiz E eu adorei Gente, é mil vezes melhor Do que o de aveia Só que eu não tomo sempre Porque nem sempre tem amendoim E é muito gostoso Ele é muito mais cremoso Do que o de aveia E eu vou mostrar pra vocês Como eu faço Tanto a pasta Quanto o leite Tu vai precisar de De amendoim torrado Sem sal Se tu quiser comprar ele Pra torrar É bom também Porque daí ele vai tá quente Na hora de fazer Nossa, nem tinha me tocado Porque agora tá bem frio Enfim Aí tu compra ele cru Torra No forno E daí depois tu já bate ele quente Porque daí Vai mais rápido Se tu tiver um Processador É melhor Mas a gente não tem Daí a gente faz Um pouco naquele Triturador manual E depois um pouco no mixer Porque se fizer no mixer direto Vai quebrar Daí não dá E no liquidificador Não é uma boa É bem ruim de bater Então é melhor que tenha um processador Mas se não tiver Faz que nem a gente fez aqui Gente, tá mais frio do que tava antes É, eu bati lá o creme de amendoim E depois eu vou fazer o leite Agora eu vou tomar banho Porque tá ficando muito frio E que saco, gente Eu odeio inverno Agora eu vou fazer o leite Agora eu vou fazer o leite Minha gente Atenção Primeira vez que estou falando Aqui no vlog hoje Porque enfim Eu não tô fazendo nada de muito legal Então eu tô mostrando pra vocês As coisas legais Então pra contextualizar Ontem eu ia comprar o Fundo infinito Na Amazon, né Só que o suporte do fundo infinito Eu não ia comprar de qualquer forma Porque tava muito caro Daí a minha mãe deu a ideia De eu comprar o fundo infinito O pano Daí o suporte A mãe e o pai Vão fazer de madeira mesmo Aí tá Fui Botei no meu carrinho da Amazon Não, aliás Aí eu não fechei a compra ontem Eu ia fechar hoje Aí a mãe falou Que ia ligar pra uma loja de tecido Que tem aqui na nossa cidade Provavelmente poderia Porque poderia ser mais barato E realmente, gente Muito mais barato E aí a gente comprou O tecido Oxford Que é este É um metro e meio Por dois Se eu não me engano Na Amazon E daí a gente comprou Um metro e oitenta Por três Nessa loja Por quarenta reais Por quarenta e nove reais E daí Tinha também O tecido de chroma key Dois tecidos bem maiores Do que a gente ia comprar Do que eu ia comprar um E por bem menos Nossa, eu tô com muitas ideias pra fazer Vai ficar muito legal Oi, gente Então, eu vou finalizar esse vlog E antes de finalizar ele Eu queria dizer que eu estou muito feliz E eu tô muito animada Pra produzir muitos conteúdos A Catarina tá me empurrando aqui E é isso Eu tô muito feliz Eu acho que esse vídeo Ficou muito grande Então nem sei se tem gente Ainda assistindo essa parte Mas só queria dizer Que eu tô muito feliz E muito grata E fazia tempo Que eu não me sentia tão animada E ansiosa Pra produzir algumas coisas Que eu sei que eu vou produzir E outras coisas Que eu já estou pensando Eu tô muito ansiosa Muito feliz Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A Catarina saiu É isso então Se vocês gostaram desse vídeo Gostaram de passar alguns dias comigo Uma semana Hoje Hoje faz uma semana Que eu comecei esse vlog Então se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo Apesar de eu não ter gravado muito Porque essa semana de frio Gente, passou assim ó Ontem Que eu vi que era quinta-feira Eu fiquei apavorada Ficou tudo muito amontoado Fazendo as mesmas coisas Só o essencial É isso então Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E de me seguir em todas as redes sociais Todas são as Julhas É isso então gente Um super beijo Se cuidem Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Ai não vai demorar muito A próxima ó Essa demorou duas semanas É uma evolução Pra quem ficou um mês sem postar É isso então Um super beijo E até a próxima Tchau Tchau